Dai-nos força e vida para tornar a vida. Dai-nos força e vida para tornar a vida. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai dos nossos pecadores, agora é a hora da nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Dai-nos força e vida para tornar a vida. 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 Voi-linda! Voi-linda é boa para tornar a vida. Abri-nos as portas que queremos entrar, abri-nos as portas que queremos entrar. São Bartolomio, estamos ao portão, joelho à terra, mãe do coração, joelho à terra, pai do coração. De volta, em volta, de rua em rua, de volta, em volta, de rua. São Bartolomio, estamos a chegar, abri-nos as portas que queremos entrar. Abri-nos as portas que queremos entrar. Eu prometi São Bartolomio, estrela do céu. São Bartolomio, estrela do céu. Vos destes a vida a quem não morreu. Vos destes a vida a quem não morreu. São Bartolomio, nós vamos embora. São Bartolomio, estrela do céu. São Bartolomio, estrela do céu. Vamos a chegar, abri-nos as portas, queremos entrar, abri-nos as portas, queremos entrar. São Bartolomio, chegado ao portão, joelho à terra, mal no coração, joelho à terra, mal no coração. Com nove caminhos, que são para a paz. São Bartolomio, meu lindo jardim. Se elas se apagarem, torna-se a acender. Se elas se apagarem, torna-se a acender.